também pelo que eu percebi no xadrez o espião vai primeiro aí ó nossa abriu todas as quase todas as portas velho eu fiquei aqui num trouxe esperando aqui ela me arrependi de ter pegado essa latinha na muito alta a roupa o cara empurrou um pedaço da porta em cima de mim velho e aqui é uma bagunça do cara aqui é onde o carinha chora e a mãe não vê aí é isso você é louco nossa nossa que bagunça velho você senta a cara aqui mano ia vou classificar não tô muito para trás eu também não sei não vou classificar nada vou classificar não o índia quase me classifiquei velho você tá do meu lado aqui Bruna só que merda velho você viu que eu pulei você viu aí que é uma bosta de sabão